Mestre e aluna frente a frente, ou aluno e mestre, aqui tanto faz. Enquanto ensinou biologia para a Milene, Póvoa também aprendeu muito sobre determinação. A gente ensinou para ela o conteúdo que está nos livros, né? E ela ensinou para a gente que vale a pena lutar por um sonho, vale a pena se esforçar, vale a pena ter foco, ter disciplina e alcançar o sonho que ela tanto almejou. Ela chegou aqui pequenininha e com um objetivo até meio fantasioso para uma criança pobre. Queria ser médica, neurocirurgiã. Foi um pedido de uma mãe de um aluno, que foi professora dela numa escola pública, se não me engano até o quinto ano, e ela pediu para que nós, que ela tinha uma aluna que ela estava com muita dó de continuar na escola pública porque tinha um potencial muito grande. E eu pedi para que ela trouxesse essa menina aqui. E ela trouxe e nós demos a escola para ela, Bolsa Integral. Foi a melhor aposta que a diretora fez. Aos 17 anos, Milene acaba de ser aprovada para Medicina na Universidade Federal de Araguaína. Em alguns momentos você se sentiu pequena diante do seu sonho? Sim, a gente sente, mas tem Deus para levantar a gente. Ele dá força, ele dá aquela garra assim para a gente subir. Apesar das circunstâncias, de tudo que passou, tudo que já sofreu. Desculpa. Sua emoção é bonita. Você não tem nem tamanho para se sentir pequena, Milene. Você é enorme, gigante. É a história da Milene que faz dela uma gigante. E embora não pareça, por trás dela tem alguém maior ainda. É a Maria. Vai lá do lado, deixa eu ver se é maior ou se não é. Chega lá. Bom, olhando assim não é não. Mas é, não é? É, com certeza. A Maria é catadora de recicláveis e trabalha duro com um único objetivo na vida. Manter os filhos na escola. Dificuldade pouca não é não. Não é não. Não é fácil, não é fácil você manter isso aqui. Você está dedicado a 24 horas por dia. Às vezes antes sem aguentar doente. Mas Deus dá força para a gente ter esse objetivo na vida deles. Estudar, vai estudar. Toda vida eu preocupei com o estudo deles. Quando faltava alguma coisa que eles pediam mãe, tem que levar para a escola. Às vezes faltavam os materiais, sumia, falta. Mãe está acabando isso. Aí eu sempre falo para eles. Filho, não preocupa não. Deus proverá. Deus proverá. Você escutou isso muito? Sim, bastante. É um trabalho duro, mas que em momento algum envergonha a filha. Ao contrário. Muito orgulho. Eu choro só de lembrar das coisas que ela fez para a gente. Tudo, tudo, tudo. Ela meio que se acabou, não foi a velha? Para cuidar da gente, para não faltar comida. Às vezes ela ficava sem comer para dar comida para a gente. A Milene foi criada no barracão dentro do depósito e sempre agarrada aos livros. E não foi só ela, não. O irmão Moisés também está cursando medicina na UFG. É excelente o curso. E você, qual o seu sonho? Meu sonho é ser um engenheiro mecatrônico. Todo mundo nessa família sonha grande, né? Coisa boa. É. Mas é assim, a gente não pode desistir do sonho da gente, né? O pai diz que a inteligência veio da mãe. Mas ele, que administra o depósito de materiais para reciclagem, também é inventor. O que o senhor criou agora por hoje? Uai, um sistema de um fogão, que é um fogão caipira, que vai servir para cozinhar, a pessoa aquecer água, aproveitar a água para lavar roupa, para tomar banho, para servir como sauna, como churrasqueira e como forno. A aprovação da filha foi uma alegria para Maria. Ela perdeu um filho, irmão da Milene, assassinado. E está enfrentando um câncer no colo do útero. Mas mãe e filha não enxergam obstáculos. Eu vou segurar para não chorar. Ela falou, mãe, meu tênis abriu todinho. Eu falei, filha, vai lá no mercado, compra dois superbondos, vamos colar que amanhã dá para você ir. Então, assim, eu não esqueço disso. Eu já trabalhei das 7h às 1h da manhã. Das 7h às 1h. Um dinheiro para levar comida para casa. Para a comida, para o aluguel. O tratamento afastou Maria do trabalho. Mas isso aqui também é temporário. Só até a médica começar a ganhar dinheiro. O esforço que eu estou fazendo é por ela. Por ela, para dar uma vida melhor para ela, para os meus irmãos, para ajudar todo mundo, a família. Até lá, elas vão precisar de ajuda. Foi a escola quem pagou a passagem para a Milene ir para o Tocantins fazer a matrícula. A mãe não tinha dinheiro e nem sabe como vai manter a filha estudando em outra cidade. Vão ser seis anos, né? Muito tempo. Aí até para organizar lá e fazer as coisas por lá, tem que ter pelo menos um dinheirinho para poder comer, comprar alguma coisa de roupa, calçado que precisar. Eu vou ser bem sincera, para ser condições hoje dela de manter ela lá, eu não tenho. É porque o que eu tenho hoje é um auxílio de um salário. Então, não estou trabalhando assim, não estou mesmo trabalhando. Ficaria muito difícil, mas como eu tenho fé, eu confio em Deus que minha filha, a gente vai conseguir. Como é que é? Deus proverá tudo. Deus proverá tudo. Deus proverá tudo, Deus proverá tudo.